O nome do Senhor, amém? Hoje é um dia de gratidão, porque nós estamos aqui. Muitas pessoas têm perdido a vida, mas Deus tem nos dado vida todos os dias. Amém? Queria convidar você, que tem uma bíblia, abrir lá no Evangelho de Isaías. Isaías 55, amém? E você que for achando, você pode se colocar de pé. Aleluia, Isaías 55, hoje eu estava no meu intervalo do trabalho e Deus trouxe essa palavra para mim. Eu estava almoçando e Deus falou comigo sobre essa palavra. Aleluia, Isaías 55, versículo 1, diz assim, A todos vocês que têm sede, vendem as águas. E vocês que não têm dinheiro, vendem e comprem. E como, sim, vendem e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como eu estava dizendo, eu estava no intervalo e Deus falou comigo sobre essa palavra, sobre nós, sabe, ter mais sede dele. Nos alimentar mais dele, sabe, porque o preço já foi pago lá atrás. Ele está falando, você que tem fome, você que tem sede, vende as águas. Porque é de graça. É de graça. Hoje nós possamos ter livre acesso ao Senhor de graça. Sabe, isso traz esperança para nós, sabe, aviva a nossa fé. Porque, sabe, a gente não precisa hoje chegar com sacerdote, matar sacrifício para chegar, sabe, para Deus ele receber. Mas nós mesmos, sabe, com nossos lábios, nosso coração, nós podemos chegar até o Senhor. Sabe, você que está no seu lugar, você pode fechar os seus olhos nesse momento. Nesse momento você pode começar a buscar ao Senhor porque Ele é bom. E a palavra de Deus está dizendo, vocês que têm fome, vêm nas águas. Vocês que não têm dinheiro, vêm e comam. Vêm e comam da presença do Senhor. Hoje o Senhor, Ele quer que nós tenhamos mais fome e mais sede dEle. Aleluia, Ele falou para aquela mulher de Samaria, a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aleluia, essa água, ela é Jesus na nossa vida, é a presença do Senhor. Vêm e comam, de graça, você não precisa pagar nada. É só precisar rasgar o seu coração. Venha, meu filho, e coma. Venha à mesa, coma comigo, venha. Porque do seu interior eu fui em rio de águas vivas. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, soube essa palavra, meu Pai. Nós entendemos, meu Pai, que o preço já foi pago lá atrás. E hoje nós possamos ter um livre acesso à Tua presença, Jesus. Porque é de graça, meu Pai. Ter Jesus no coração é de graça, não precisa pagar nada. Estar nesse ambiente aqui é de graça, não precisa pagar nada. Que nós possamos rasgar o nosso coração diante da Tua face, Pai. Diante de Ti, Jesus. Nós tomamos fome, nós temos sede de Ti, Pai. Ainda temos lênia para queimar o Teu altar, Senhor. Até que o Senhor venha, nós iremos clamar por Ti. Aleluia. Aleluia. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova das Tuas promessas. Aleluia. Eu tenho o fim das contas, você sempre foi fiel. As Tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, mas resolvi ficar por lá. Eu danço na chuva, mesmo que tudo esteja deserto. Eu conto a minha vitória, bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura, mesmo que eu sinta a dor. Mesmo que o choro dure a noite toda. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, por isso eu vejo. Leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, por isso eu vejo. Aleluia, Pai. Eu confio em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. E nós cremos em Ti, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio nas maravilhas, Senhor. Que não foi em vão que nós chegamos aqui. Mas foi o Senhor, foi o Senhor que preparou esta noite. Foi o Senhor que preparou esta noite para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Reis Santo, Senhor. Reis Santo, Pai. Aleluia. Leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, por isso eu vejo. Leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, por isso eu vejo. Se eu confio, por isso eu vejo. Aleluia, Deus. Eu creio, Senhor. Eu confio, Pai. Eu creio, Pai, em Ti, Senhor. Nós depositamos, Pai, a nossa confiança em Ti, Deus. E eu creio, Senhor. E eu creio, Pai. Que nada é em vão, Senhor. Nada é em vão, Jesus. Nada é em vão. Aleluia. Aleluia. A fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente. Ela me faz andar. Declare. Vamos declarar. Aleluia. A fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Aleluia. A fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver. Aleluia. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Aleluia. 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 Se eu confio, por isso eu vejo Aleluia, Pai Aleluia, Senhor Que a nossa fé, Pai Que a nossa fé não seja abalada Que a nossa fé, Senhor Que a nossa fé possa alcançar Possa alcançar, Senhor Aquilo que o Senhor quer pra cada um de nós, Senhor Aleluia Porque o Senhor, o Senhor é poderoso O Senhor é fiel, Pai Nós cremos em Ti Ainda que nós não vejamos, Pai Mas nós confiamos em Ti Nós confiamos em Ti, Deus Aleluia Ainda que nós não vejamos, Pai 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 Aleluia, Deus Tu és maravilhoso, Pai Toda honra, toda glória, Pai, nós te damos, Senhor Nós te entregamos, Senhor A nossa adoração, o nosso clamor, Pai Nós te entregamos nessa noite, Senhor Porque o Senhor é vitorioso É o Senhor que luta conosco É o Senhor que nos guarda, Pai Aleluia, Aleluia Lutamos com arma de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Nada, Jesus Aleluia E feio as tripulações Nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso Aleluia Vitorioso és Na tempestade jaz Teu nome Teu nome valível é Os reinos bem vão Teu trono assim me traz Teu nome inundável és Inundável és Inundável és O inferno não prevalecer Que nada E nada Teu nome inundável és Eu te adorarei Muralhas Aleluia Muralhas Muralhas Teu nome inundável és Na tempestade jaz Teu nome valível é Aleluia Aleluia Muralhas Há Teu nome Teu nomes Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Poderoso é, grandioso é, libera o céu, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso é, libera o céu, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade traz. Teu nome valível é, nos reinos em vão, teu trono assim estará. Teu nome valível é, aleluia, aleluia. Tu és poderoso, tu és poderoso. Não há, não há, não há, não há. Não há, não há outro igual a ele. Não há outro igual a ele. Ele é o único, ele é o único, ele é o único. Não há, não há. Aleluia, aleluia Senhor Não há outro igual a Ti, Deus Não há outro comparado Não há outro comparado a Ti, Senhor Aleluia O nosso Deus está aqui O nosso Deus está aqui Que você possa buscar Que você possa aclamar Que Ele está aqui Ele está aqui Oh, Jesus Toda honra O nosso Deus está aqui Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Amém. Amém. Lançaram você numa cova e ferido, herdeu a visão. Aleluia. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus olhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. O som de conquista, o som de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, herdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, herdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de crer, não pare de crer, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando o teu sonho. Aleluia! 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 E a tua visão, recebe a flora, recebe a unção. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Aleluia! O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Aleluia! Recebe a cura, recebe a unção. Aleluia! 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 Obrigado Jesus Aleluia Amém Aleluia É você que trouxe o dízimo Uma oferta, amém A Albeira Rosa vai estar passando aí É importante nós honrar o Senhor Com o nosso dízimo Com as nossas ofertas Aleluia Você que não trouxe Você fez seus olhos nesse momento, amém Sabe, você que não trouxe nada Você que não trouxe um valor em espécie Mas Sabe, doe seu coração Ao Senhor, sabe a sua adoração Não espere um instrumento Ou alguém falar algo Para você adorar, porque uma alma Desesperada por Jesus, ela vai clamar Independente aonde ela esteja Sabe Que esse desespero de alma, ele possa Sabe, arder no nosso coração Por mais do Senhor Aleluia Não sei se você está cansado Mas Jesus, ele nos dá descanso Jesus, ele restaura a nossa força Sabe, hoje é mais um dia Sabe, para você Buscar dessa Dessa presença preciosa Que é Jesus Aqui nesse lugar tem um rio Aleluia Mas é você que decide Se você quer botar o pé Ou se você quer mergulhar Jesus, ele está disponível Para nós Sabe que o nosso coração Possa mergulhar no Senhor Porque quando nós estamos mergulhados em Jesus Nós estamos escondidos nele Nós estamos escondidos do pecado Aleluia E o salmista fala Senhor Me ajuda a guardar outra palavra No meu coração Para não pecar contra Ti Isso é o coração de quem ama o Senhor Meu Pai Nessa noite Meu Deus Eu oro Meu Pai Pelos dízimos Pelas ofertas Senhor Meu Pai Nós queremos te honrar Meu Pai Com as nossas finanças Também Senhor Que é importante Porque nós entendemos Que o Senhor proveu Para nós O Senhor não tem deixado Faltar o alimento Não tem deixado Faltar a saúde Não tem deixado Faltar a prosperidade Sabe Todos os dias A tua presença Está no nosso lar Meu Pai E nós só temos Que te agradecer E muitas vezes Meu Pai Nós acordamos E não levantamos A nossa mão para o céu Agradecer o Senhor Porque a palavra de Deus Diz que o Senhor Ele é bom Em todo o tempo Em todo o tempo O Senhor é bom E você que trouxe O seu dinheiro Na sua oferta Pode trazer Aleluia Glória a Deus Vamos adorar o Senhor Todos aqui Que estão aqui Nós cremos No Senhor Jesus No Deus poderoso Amém Vamos declarar Com fé Aleluia 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 Glória a Deus Com alegria Eu creio Tudo é possível Aquele que crê Não vou desistir Não vou desistir Jamais Eu creio Falo a montanha Grito a muralha Passo pelo meu mar Sou da fé Sou da fé E vivo Sobrenatural Creio em milagre No poder de Deus No poder de Deus No poder de Deus No poder de Deus Eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Eu creio Eu creio Tudo é possível Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Eu creio Eu creio Tudo é possível Aquele que crê Não vou desistir Jamais Eu creio Eu creio Falo a montanha Grito a muralha Passo pelo meu mar Amém Sou da fé E vivo Sobrenatural Creio em milagre No poder de Deus A igreja Eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Só a igreja Eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Mas forte pro Senhor Eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Tudo vai acontecer Eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Tudo que Deus falou Tudo que Deus falou Vai acontecer Tudo que Deus falou Vai acontecer Tudo que Deus falou Vai acontecer Eu creio Eu creio Tudo é possível Eu creio Nada é impossível Eu creio Tudo vai acontecer Tudo vai acontecer Se você crer Aplauda no Senhor Aleluia Amém Como é bom adorar o Senhor Né Nesse momento nós vamos escutar a palavra Chamar aqui o pastor Aleluia Ontem o missionário Patrício Ele trouxe uma palavra Poderosa Nesse lugar Né E Deus Ele tem mais pra nós Hoje Amém Pode sentar Amado Glória a Deus Amém 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 As vezes tem gente que começa a propósito com Deus assim Primeiro dia ele tá papocando pra lá, pra cá Rodopia Né Aí o segundo dia ainda continua firme Aí do terceiro dia em diante começa a barriga Parece que não vai terminar esse jejum Eu sei irmão, já fui assim Aí quando chega no último dia ele não tá dando glória a Deus porque recebeu a benção Ele tá dando glória a Deus porque terminou Mas esse despertar É pra gente terminar cheio do Espírito Santo Cheio de revelação da palavra Renovado Não tem como irmão Você passar sete dias ouvindo cada cacetada Marretada da palavra de Deus Sabe, sabe, coisas tão preciosas e poderosas e você continuar um crente xoxo Um crente xoxo Né Aí sabe, pra ele se animar Ele começa a ver as pegadinhas do Silvio Santos Aí ele sorri Aí ele dá gargalhada Ha ha, né Mas na prensa de Deus a gente não salta de alegria Na prensa de Deus a gente dá O irmão não entendeu o propósito Aleluia Teve gente que já falou assim, pastor Falou pra mim mesmo, né É porque lá na igreja de vocês é muito barulho Né Aí o pessoal não se acostumou Aí eu dentro de mim Mas 24 horas Os anjos estão lá Você acha que ele canta aquela voz Santo Santo Não, irmão Os anjos Né Os anjos eles cantam Não é só um anjo São milhares Milhares e milhares A Bíblia fala que milhares e milhares Grito honra e glória Aleluia Você já viu um trovão, né Trovão faz barulho ou não faz? Arrepia até a tua alma, irmão Né Arrepia até a tua alma Se tu vê um trovão com raio caindo perto de você Né Você só vê a luz Depois você ouve o barulho Pum Né Aí tu desperta Tu acorda pra vida Aleluia Sabe, querido Uma igreja viva Não é apenas uma igreja barulhenta Né Uma igreja viva Sabe pra quem tá cantando Você tá entendendo? Sabe pra quem tá glorificando Glória a Deus E nós vamos aprender hoje Que quando eu canto E quando eu tô gastando as minhas cordas vocais Dando glória a Deus Tô pulando Tô saltando De alegria Eu tô honrando ao meu Deus Eu tô honrando ao meu Deus Porque sabe o que acontece? Jesus me cura Jesus me cura Aí Jesus cura O cara não consegue dar um pulo na igreja Né Não consegue não Mas Jesus não te curou, irmão Então celebra Aleluia Age como alguém curado Se posiciona como alguém firme Isso eu tô falando, querido De pessoas que muitas vezes Estão num ambiente como esse Onde o Espírito de Deus Tá se movendo E sabe como às vezes a gente faz? Faz que nem Abigail Critica Você já parou pra pensar Que ela criticou O seu marido, irmão? E todas as vezes Que nós Criticamos Querendo anular uma pessoa Nós estamos desonrando Mas tu não tem vergonha na cara, Davi Tamanho rei A posição que tu ocupa E tu tá pulando Que nem uma criança No meio do Do povo Mas Davi não se importou Sabe por quê? Porque ele carregava Esse princípio de honra E a Bíblia fala, querido Que eles trouxeram Você já parou pra imaginar Que a arca da aliança A presença de Deus No meio dos homens Estava voltando Para Jerusalém, querido Você já parou pra pensar? A presença de Deus Estava de volta Na cidade santa E como ele ia poder Se conter Não tem como, irmão Se chegar um milhão Na sua conta Primeira coisa Que você vai falar É o sorriso, irmão Né? Primeira coisa Que você vai sorrir Você vai se alegrar Dentro da tua alma Parece que vai brotar Sabe? Brota um refrigério E você não Quando brota esse refrigério Você não fica caladinho Né? É ou não é? Quando alguém da sua família Que passou anos e anos Longe do propósito de Deus E se converte Você não vai fazer barulho Você não vai celebrar Você Irmãos Quando a gente vê A parábola do filho pródigo Nós vemos Como Deus ele é Como ele gosta de festa, irmão Você vai Você vê várias parábolas Jesus falando De festa E como nós vemos O próprio Jesus falou Que só há festa no céu Quando um pecador E quando o filho pródigo Voltou para a casa Do seu pai Irmãos Ele não ficou lá em casa Esperando Ele viu o filho de longe Ele saiu correndo Ele se jogou Sabe? Ele pegou o filho Deu um abraço E não importa se ele estava fedendo Se ele estava sujo Ele beijou o seu filho Falei, meu filho Você estava morto Mas agora eu sei Que você está vivo E sabe o que ele falou? Ei, ei Vai lá Manda matar os piseiros Manda matar Hoje vai ter festa Porque meu filho estava morto Mas reviveu Nós vamos celebrar hoje Aleluia Amém, querido? Nós precisamos entender Que o nosso Deus É um Deus vivo E um Deus vivo Celebra Se alegra Ele se move Muitos anos Nós cantamos Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu canto como o rei Davi Vamos lá Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu canto como o rei Davi Eu canto Eu canto Vamos lá Eu canto como o rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu pulo como o rei Davi Eu pulo 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 Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu canto como o rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu pulo Vamos lá, irmão Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto como o rei Davi Eu canto Eu canto Eu canto como o rei Davi Segura aí, aleluia Glória a Deus Não sei se está na ordem Sei que eu já cantei muito essa música na minha infância E era uma alegria imensa Né? Quando a gente Celebrava o Senhor, irmão Nós ficávamos depois do culto A gente ia lavado de suor pra casa Né? Tempo do Ministério de Dança Adoração Resgate Dancei demais, irmão Dancei demais já Depois dos cultos Quando terminava uma campanha Irmãos, imagina os 21 dias de Daniel Como era antes Os 21 dias de janeiro Até do dia 1º Até no dia 21 21 dias de jejum e oração Todos os dias na igreja Né? E todos os dias Deus, ele tinha uma palavra E quando terminava E quando terminava Era com celebração Você está entendendo? Deus deixou, querido Algumas datas importantes Para celebrarmos Nós celebramos o Pentecorte Nós celebramos somente algumas Pentecorte Mas tem outras festas Dos paisagens As festas Dos tabernáculos Então nós vemos que Deus Ele celebra a vida Glória a Deus E hoje Não sei porque eu estou falando Sobre isso Mas hoje nós vamos falar Sobre honra Amém Abra sua Bíblia comigo Lá em 1 Pedro É o versículo de hoje Da leitura de hoje 1 Pedro Perto de Apocalipse Capítulo 2 Glória a Deus 1 Pedro 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 15 Diz assim Porque assim é A vontade de Deus Que fazendo o bem Tapez a boca A ignorância Dos homens loucos Como livres E não tendo a liberdade Por cobertura Da malícia Mas como servos De Deus Honrai A todos Amai A fraternidade A irmandade Temei a Deus E honrai O rei Amém Queridos Só até aí Amados Essa é uma palavra Onde o apóstolo Pedro Quem está falando Para vocês É o mesmo homem Que arrancou a orelha De um soldado Né Um homem Ignorante Brabo Ranzinza Que não levava Que não levava desaforo Para casa Mas agora o Espírito Santo Habitava nele E algo importante Que Pedro estava ensinando Falei assim Irmãos Nós precisamos Aprender a honrar A liberdade Que agora habita em vocês Não é desculpa Para vocês pecarem A liberdade Que agora habita em vocês Sabe É para desfrutar De uma vida Que vai refletir E dar glórias a Deus Aleluia E onde nós estamos aqui Ouvindo aquela palavra poderosa Sobre o caráter Sabe querido E isso Está muito ligado Ao que nós vamos falar hoje Caráter Está muito ligado A honra Por que? Só honra Quem tem caráter A pessoa só honra A palavra Fimuquiba Eu estou Comprando isso aqui do Senhor Mas tal dia Eu vou lhe pagar Quando chega naquele dia Ele honra com a sua palavra E além dele estar honrando O irmão Que confiou nele Ele está demonstrando caráter E caráter É alguém Confiável Aleluia É alguém digno De Confiança E a gente sabe Que é para a gente Manter um caráter Digno hoje Um caráter reto Nós temos que andar Na contramão De muitas coisas Você que talvez Trabalha na prefeitura No governo Você vai ver Muita falcratura Você vai ver Muita coisa errada Infelizmente tem Mas você É a diferença Amém? Nós somos A diferença Mas aqui Eu quero falar Junto com você Sobre esse princípio Da honra E o que é honra? Honra querido É o princípio De conduta Honra É um princípio De conduta De uma conduta Virtuosa Significa isso Corajosa Honra Significa A função Ou um lugar De destaque Que nós damos A alguém Honra Significa Está ligada A uma hierarquia E a honra É um princípio Milenar Quem já viu Os filmes De guerra Como aqueles homens Eram fiéis Aos seus senhores Que morrem Que vão Para a batalha A Bíblia fala Sobre Os valentes De Davi Pensa Em todo tipo De pessoa Que não prestava Irmão Estava no exército De Davi Os homens Mais cruéis Daquela época Estavam no exército De um homem Que era segundo O coração De Deus Um homem De Deus Mas junta Todos os milicianos Da época Eles queriam Andar com Davi E eles eram Fieis a Davi Irmão Eles honravam A Davi A ponto De entregar Sua própria vida Sabe Eles eram Tão fiéis A Davi Irmãos Que se Davi Tu não vai Para a guerra Eles não iam Por mais que ele Tivesse com sede De matar Eles não iam Pessoal Não façam isso Eles não faziam Por mais Homens Perversos Que eles eram Porque Talvez Você olhe Sabe Davi Foi um homem Querido Extraordinário Aleluia Então honra Significa o princípio De uma conduta Virtuosa Corajosa Sabe Uma função Ou um lugar De destaque E eu quero falar Também alguns Sinônimos de honra Alguns sinônimos de honra Significa adoração É Dignidade Castidade Que significa A pureza sexual Na mente E nos atos Sabe Não é apenas o jovem Mas é o esposo Para com a esposa Quando ele Se mantém firme Ele não Ele Ele não olha Para outras mulheres Ele não deseja Outras mulheres Ele é fiel A sua esposa Isso é um caráter De um homem Que honra A sua esposa Amém Isso significa E significa castidade Distinção É alguém Querido Que se diferencia E outra E outra Outro sinônimo De honra Glória Honestidade Sabe Quando nós estamos Aqui levantando Nossas mãos E gritando E glorificando Nós estamos Honrando a Deus Com o que? Com o fôlego De vida Que ele nos deu Aleluia Quando a nossa carne Quer ficar em casa Presta atenção Amém Fique ligado Quando o nosso corpo Quer descanso Quer repouso Mas não Eu vou Porque hoje É o último dia Da campanha Eu não vou perder A minha bênção Eu estou honrando Um voto Um compromisso Que eu fiz com Deus Aleluia Eu estou honrando Eu estou adorando A Deus Com a minha postura Porque eu não estou Pensando em mim Amém querido? Sabe querido Nós Honramos alguém Muito mais na ausência Do que na presença As vezes nós vemos Pessoas Que só querem honrar Os pais Isso acontece muito Com os filhos Quando o pai Está por perto O menino É um anjinho Né? Mas quando está longe Não sabe o que o filho É uma bênção Mas não é uma bênção De ser uma bênção Mas é uma bênção De ser outra coisa E sabe o que acontece? Isso nós Nós mostramos Que nós não honramos Nossos pais Porque se a gente Fala palavrão Na frente dos pais A gente não chama Né? Mas quando está No meio dos amigos Né? Ô baralho Feiladapê Tu é fresco Tu é isso Tu é aquilo Vai tomar Quem está me entendendo? E a minha mãe Me ensinou Que isso é errado Isso é palavra feia Isso não pode Estar na minha boca Que eu Sou um menino Da igreja O que está acontecendo? Além de estar Desonrando a Deus Eu estou desonrando Os meus Pais E nós estamos Quebrando um princípio Poderoso Irmão Você vai descobrir Você e eu Vamos ver Como a honra Ela é fundamental Para o nosso sucesso Para o nosso crescimento Para a nossa prosperidade Irmão E abra sua Bíblia Comigo agora Lá em 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel Capítulo 24 Nós honramos alguém Mais na sua ausência Do que na sua presença Quando alguém Chega falando mal Do teu pastor Do teu líder Ou de algum irmão Simples Da tua igreja Alguém que nem Da igreja é Ainda que muitas vezes As pessoas estejam Erradas Mas nós temos Que honrar E não permitir Nós temos Que cobrir A nudez Dos nossos irmãos Nós vamos Falar um pouco Sobre isso Na frente Mas não esqueça Você honra Mais alguém Na sua ausência Do que na presença Capítulo 24 De 1 Samuel Vamos ver Essa história E sucedeu Que voltando Saúl De perseguir Os filhos Teu E anunciaram Dizendo Eis que Davi Está no deserto De Enged Então Tomou Saúl Três mil homens Escolhido Dentro de todo Israel E foi a busca De Davi E dos seus homens Até os cumes Das penhas Das cabras Monteses Versículo 3 E chegou A uns currais De ovelha No caminho Onde estava Uma caverna Entrou Entrou nela Saúl Acobriu Seus pés E Davi E os seus homens Estavam ao lado Da caverna Então os homens De Davi Disseram Eis Aqui o dia Da qual o Senhor Te diz Eis que te dou O teu inimigo Nas tuas Mãos E falhariais E falhariais Ao ungido Ao ungido Do Senhor E estendendo Eu a minha Mão Contra ele Pois E ungido Do Senhor Amém Só até aí Amados Bem aqui Nós vemos Algo Essa história Essa história É poderosa Demais Depois você Vai ter oportunidade De ler Na sua casa Mas a Bíblia Está falando Essa história Onde Saúl Estava perseguindo Davi E Saúl era um rei E ele Selecionou Três mil homens Não era qualquer Homens Eram os melhores Do seu exército E foram atrás De um Que era Davi Davi Quem era Davi Era aquele que Futuramente Seria o sucessor Do reinado De Davi De Saúl E sabe o que acontece Acontece que Saúl Ele estava vendo Davi Como Uma disputa Política E No coração De Saúl Tinha inveja Porque quando Davi Voltou da guerra Que tinha Matado Golias As mulheres De Jerusalém Estavam cantando Saúl matou Seus milhares Mas Davi Matou Seus Dezenas de milhares E quando Saúl ouviu isso Foi instalado No coração dele A inveja Ódio Foi instalado Orgulho E um ódio Tão grande Que ele queria Matar Davi E apenas um jovem Davi era apenas um jovem Ainda Que já tinha Matado Golias E seria um jovem Promissor E sabe o que acontece Primeira coisa Que a gente pode ver No coração De Saúl Que a gente não pode Trazer pra nossa vida Sabe querido É porque a gente Pra gente saber O que é honra Nós precisamos Também entender O que é desonra E desonra Nada mais é Do que Você olhar Pra alguém Pra alguma coisa Extraordinária E tornar aquilo Comum Sabe querido Todas as vezes Que eu vejo Algo extraordinário E vejo aquilo Como algo comum Eu estou desonrando É mais ou menos O que Um parente teu Que mora longe Anos e anos Vem te visitar E você não dá A mínima pra ele É a coisa mais difícil Tua mãe Teu pai te visitar E você não honra Seu pai Não honra Seu mãe Você está me entendendo Você não está nem aí Nem liga pra isso Não faz diferença nenhuma Sabe querido E as vezes Nós estamos tratando Coisas extraordinárias Como algo comum As vezes Homens de Deus Estão andando entre nós Estão nos aconselhando Liberando palavras Que podem mudar O nosso destino Sabe homens A qual o mundo Não é digno Que é isso que a Bíblia fala E as vezes Nós tratamos Essas pessoas Como se fosse Um irmão nosso As vezes Nós tratamos Como se fosse Um amigo Que eu posso Brincar com ela A qualquer hora Que eu posso Fazer uma piada Pra desmoralizar Pra falar algo Sabe É tão triste Quando você vê Pessoas Desonrando Outros É triste Quando você vê Um filho Desonrando Um pai E quando o pai Morre O filho Fica lá Chorando Mas enquanto Estava em vida Não fez nada Sabe Deus derramou Algo Algo Ele é reconhecido Ele é reconhecido Filho de Davi As pessoas Olhavam pra Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Porque o Messias Veria da linhagem De Davi Então ele foi um homem Tão honrado Por Deus Que até hoje O seu nome Ecoa como um dos homens Mais extraordinários Da sua época Sabe Sabe querido Nosso papel Como pessoas Que amam A Deus Irmãos Tem que ser Diferente Em todos os aspectos Se todo mundo Lá na tua escola Não honra o professor Você vai honrar Talvez o teu professor Não mereça Talvez o teu pai Não mereça O teu respeito Talvez algumas pessoas Na tua rua Na tua família Não mereçam O teu respeito Mas você Não é todo mundo Quem já não ouviu Isso do pai Da avó Tu não é todo mundo Você não é todo mundo Você vai honrar Você vai honrar Aleluia Porque a honra É um princípio Querido Então o nosso papel Como alguém Que ama a Deus É ser diferente Em todos os aspectos Mas a honra É o principal deles Você vai ser diferente Na sua maneira De tratar as pessoas Você vai ser diferente Na sua maneira De vestir Você vai ser diferente Na maneira Como você se comporta Nos ambientes Mas a maior diferença Vai estar Em como você Honra as pessoas Em como você Evidencia elas Porque a honra Querido Nada mais é Do que você Tornar notório Alguém Uma qualidade Ou um ato Que essa pessoa Fez Você reconhecer Quão importante Essa pessoa É pra você E nós estamos Falando isso Hoje Eu digo algo Eu digo algo pra você Quando eu vejo Alguns vídeos De jovens Peitando Segurança E se o segurança Der um tapa Num jovem desse A mídia cai matando Mas eu já cansei De ver De ver esses vídeos Passando por aí Ainda que existam Irmãos Policiais Corruptos Ainda que existam Políticos Corruptos Pastores Corruptos Médicos Corruptos Ainda que existam Professores Corruptos Pais Que não merecem Nossa honra Nem o nosso respeito Mas com Jesus É diferente Quando Jesus Entra na nossa vida É diferente Porque amados Você merecia O amor de Deus? Você merece O amor de Deus? Mas ele não te ama? Nós merecíamos Irmão O perdão de Deus Mas ele nos perdoou E muitas vezes Nós esquecemos Querido Disso E as vezes Não manifestamos Um princípio Tão poderoso Como esse O versículo 4 Está falando assim Então os homens De Davi Ele disseram Eis Que o dia Do qual o Senhor Te diz Esse que te doa O teu inimigo Em tuas mãos E faz Aliás Como te parecer Bem aos teus olhos E levantando-se Davi Mansamente Cortou a orla Do manto De Saul Irmãos É Saul Ele tinha saído Para perseguir Davi E Davi Estava escondido Nessa caverna E aí Saul Sentiu uma dorzinha De barriga E foi Fazer suas necessidades Na caverna Isso é sério Não estou inventando Não É porque Se você for ver Uma tradução atual Você vai ver Ele foi lá Para fazer As suas necessidades E quando ele Se agachou E eu imagino Que o manto De um rei Era muito grande Quem já viu O filme aí Sabe Que usa aquela capa E aquela capa Se estende pelo chão Mas Davi Estava lá Naquela caverna E aí Ele veio por trás Mansamente E cortou Um pedaço Desse manto Que Saul Tinha Sem ele Sentir Sem ele Perceber E quando Isso aconteceu Sabe Porque Os homens Que estavam Com Davi Eles falaram Olha Ele ainda Colocaram Deus Olha Sabe Aquele Que te perseguia Hoje Deus Está te entregando Na tua mão Está bem aí Mata ele Que ninguém vai ver Sabe Irmãos E bem aqui Bem aqui A gente vê Como Davi Ele se destacava E como ele Continua impactando Vidas Com a sua história Como essa Que nós estamos Lendo hoje Porque É uma história Tão poderosa Sobre honra Que a gente Percebe Que Nós somos Muitos Ofendidos Ainda Nós nos Ofendemos Muito fácil Mas se você For ver a fundo A história De Davi Foi um homem Que nunca Passou Essa linha De honra Nunca Ainda que Davi Tenha Assassinado Um homem Ainda que Davi Tenha pecado De adultério Mas algo Que ele nunca Quebrou Foi o princípio Da honra Sabe Porque Irmão Davi Ele levava Isso A sério Toda pessoa Ela se Destaca Sabe Ela será Ela será Perseguida Sabe Porque toda Pessoa Que carrega Algo precioso De Deus Talvez No meio Da sua casa No meio Dos seus amigos Talvez na geração Que a gente vive Hoje Toda pessoa Que carrega Algo precioso Que se destaca Ela vai ser Perseguida Como? Alguém Vai falar mal Alguém Vai fazer algo Para trazer ir Ao coração dela Por quê? Porque Satanás Ele quer te fazer Quebrar Esse princípio De honra Você está entendendo Os teus amigos Vão chegar Com fofoca A respeito De alguém Para te fazer Pecar Contra essa pessoa E reagir Na mesma moeda Por trás De tudo isso A gente sabe Que a nossa luta Não é carnal É espiritual E por trás Filhos De algumas Atitudes dos pais Talvez você não saiba Mas tem uma influência Do mal E tudo que o diabo Quer que você Desrespeite O seu pai Porque você vai Estar quebrando Um código Um princípio Poderoso Que é de honrar O pai E a mãe Você está entendendo? Por trás disso Querido Dessa injustiça De políticos Corruptos Pastores corruptos De pais De pais Que abandonam Os filhos Essa ofensa Quer se instalar No nosso coração Para a gente Quebrar esse Princípio De honra Porque qual é A promessa Para o princípio De honra? Honra teu pai A tua mãe Para que você Viva muito E viva bem Você está entendendo? Por trás Dessa arte Mãe aqui Eram os amigos Irmão de Davi Eram os homens Que ele liderava Olha Está aí Davi Mete ficha logo Mata esse cara E ele falou Olha Deus está te entregando Ainda coloca A Deus Está vendo só Tu está respaldado Ele está te perseguindo É teu inimigo Mata ele Ele está te perseguindo Para te matar A cara Amados Mas Davi Ele entendia Esse princípio De honra Ele entendia Que por trás Dessa ação Tinha uma Artimanha do inimigo Como irmão? Porque isso Ia fazer ele Quebrar um princípio E rapidamente No versículo 5 Ele fala assim E sucedeu Porém Que depois O coração Doeu a Davi Por ter cortado A orla Do manto De Saul Você parou Para pensar Ele ficou Com o coração Temeroso Ele ficou Com medo Gabi Só porque Ele cortou A orla Do manto De um rei De uma autoridade De alguém Que era ungido Por Deus Ele ficou Com um remorso Tão grande Que ele deu Para trás Ele ainda Falou assim Para os amigos Dele No versículo 6 E disse aos seus homens O Senhor Me guarde De que eu faça Tal coisa Ao meu Senhor A ungido Do Senhor Saúl Era rei E mais do que rei Tinha uma unção Sobre ele Além dele ser Uma autoridade Política Tinha uma unção Sobre ele Porque antes De Saul Cair Ele fez Alguns feitos De acordo Com a vontade De Deus E sabe o que acontece Davi Ele recorre E é notório Como Davi Ele honrava Ele entendia Esse princípio Deus Ele nunca Vai permitir Querido Você Quebrar Esse princípio Quebrar O princípio Sabe Davi Poderia muito Bem pegar Isso É Ele está Me perseguindo Davi Irmãos Ele era Um homem De guerra Ele poderia Muito bem Bater de frente Com o Saul Sabe por quê Porque ele tinha Soldados também Ele tinha Armamento Para Entrar em guerra E os melhores Homens Andavam com ele Ele poderia Muito bem Matar Saul E matar Esse exército Mas por que Davi Não fez isso Por que Davi Ele continuou Se escondendo Fugindo Aí que está A pergunta Irmão Por que Porque Davi Carregava Esse princípio De honra Sabe Isso é muito Forte Porque Os princípios Querido Eles precisam Ser maior Do que os nossos Sentimentos Os princípios Precisam ser Maior Que os seus Sentimentos Aí talvez Você Como filho Que o pai Te abandonou Tua mãe Te abandonou Chamou Você De vagabunda De piores Nomes Mandou Você Para fora De casa E talvez Seu pai E a sua mãe É a pior Pessoa Do mundo Para você Isso É o que A sua alma Está falando Para você Mas a bíblia Fala que eu tenho Que honrar Pai e mãe Vai ser Olha Honra teu pai Quando ele é bonzinho É assim? Honra teu pai Quando ele te dá Mesada Honra tua mãe Quando ela te abraça Te dá carinho Não te dá Cintada Fala isso Irmão Não Só fala Honra teu pai A tua mãe Independente Se ela é um viciado Ou não Independente Querido Se ela é uma pessoa Que desconta a raiva No teu couro Independente Se ela é alguém Vulgar Se teu pai Não quer nada Com nada Você está entendendo Os filhos Que estão aqui Mas há Uma autoridade Sobre ele De pai E mãe E a bíblia Me ensina Que isso é um princípio Eu não posso Quebrar esse princípio Mas o que Que a gente vê hoje A gente vê Muitos filhos Quebrando esse princípio Irmão E muitos Filhos de crente Ainda Pior ainda O peso é maior Sobre os filhos Dos crentes Sabia? A gente vê hoje Muitos filhos E pra mostrar Sabe? Que a culpa é do pai Que está na igreja Que é as coisas de Deus E o filho não quer Prestar Ele faz tudo o contrário Ele fura a orelha Faz tatuagem Faz as coisas Tudo como quer fazer Mas o filho Mal sabe Que ele está Quebrando um princípio Poderoso Que poderia Fazer ele Se beneficiar Das bênçãos de Deus Aqui na terra Porque muitos Filhos têm morrido Cedo Por causa Dessa quebra Desse princípio Não é apenas Porque ele está No mundo da droga Irmão Mas é porque Estão quebrando o princípio E você sabe Que o mundo espiritual É movido por princípios Amém? Deus se move Com base Nesses princípios E o princípio Da honra É o que vai Te diferenciar Querido Então O que que acontece? Os princípios Da palavra de Deus Precisam ser Maior Que os meus sentimentos O princípio De honra Precisa ser Maior Do que a ofensa O princípio De honrar Pessoas Autoridades Minha família Os da minha casa Precisam ser Maior Do que a ofensa Que muitas vezes Nós carregamos Do que a tristeza Do que Alguém Fala Sabe fazer Uma calúnia Contra nós Aleluia Sabe querido Nós precisamos Honrar Não podemos agir Nos sentimentos Sabe irmão Se todas as vezes Que alguém Falou mal Da nossa igreja Se todas as vezes Que alguém Falou mal De nós Falou mal De mim Falou mal Da minha família Eu fosse Tirar Satisfação Com eles Eu ia estar Pecando Por que Eu ia mostrar Que a minha vida Não está alinhada Na palavra Porque a vingança Não pertence Ao homem Pertence A Deus Pertence Ao Senhor Então Como é que você Pode reagir Diante de um falso Testemunho Diante de uma afronta E sabe o mais incrível É aquilo que eu falei As vezes Aqueles que estão Se destacando São perseguidos E as vezes As pessoas Que querem falar mal De nós O cara Não é casado Mora numa Mora de aluguel Né Mora numa casa De madeira E anda falando mal Da gente Às vezes Sempre está na pior condição Às vezes É aquele Aquele familiar Nosso O cara Todo errado Aí tu vai levar Teu dinheiro Para a igreja Né Aí o cara Tem dinheiro Mas não tem paz Né É ou não é Irmão Quem está comigo aqui Dá um glória a Deus Aí Pelo amor de Deus Às vezes O cara Que se levanta Para falar mal De nós É mais perrapado Do que Só que Cabe a mim Eu falar isso Não Irmão Não cabe a nós Sabe a maneira Que você pode Se defender De alguém É recuando Para trás E deixar Essa pessoa Quebrar o princípio Quando ela Quebra o princípio Já não é com a gente Irmão É com Deus A vingança Pertence ao Senhor A Deus Por isso Que nós não podemos Nos vingar Irmão Pertence ao Senhor Aleluia Amados A nossa mente É aquilo que eu falei A nossa mente A nossa alma Elas estão alinhadas Nossas emoções Estão alinhadas A nossos pensamentos Não é pecado Você pensar algo Sabe Nós somos seres humanos Às vezes Puxa Eu vou falar isso aqui Mas logo você dá para trás Por quê? Nós somos seres humanos Aquele pensamento De rebater aquela Ofensa Vem na mesma hora Aí a antiga natureza Quer vir para fora Mas não vivo mais eu Cristo vive em mim Aí o que que acontece Você vai tirar isso Da sua mente Não, não Não é comigo Deixa o Senhor Você está entendendo Aí o que que acontece A nossa mente Ela é mentirosa Ela é enganosa A nossa mente Mente A nossa mente Mente A gente cria Enganos Quando é que o engano Se instala Na nossa mente É quando você Ouve algo E deixa aquilo ficar Você sabe Que não é verdade Mas se você Der ouvido para aquilo Se torna uma verdade Para você E sabe o que acontece O pastor Está me olhando De cara torta E nem falou comigo hoje O que que será Que está acontecendo Será que ele está Com raiva de mim Alguém ofendido Pensa logo assim Irmão O que que esse irmão Tem contra mim Rapaz Que ele passa Não dá a paz do Senhor Uma Duas Três Vez Até vai Irmão A partir de três Irmão Está tudo bem com você Né Sabe querido Mas sabe o que acontece A nossa mente Vai criando Um bocado de coisa Você pensa em um bocado Será que é porque Eu não devolvi o dízimo O pastor não falou comigo Pelo amor de Deus Irmão Claro que não Às vezes a gente está Focado Naquilo que a gente Vai ministrar Naquilo que a gente Quer ver acontecer Às vezes eu faço assim Eu entro na igreja E venho logo pra cá E eu fico aqui Eu não fico na porta Da igreja E você que fica Na porta da igreja Se você não tiver Na integração Ou está de obreiro Tira esse costume feio Chegar e ficar Na porta da igreja Você fica na frente Da sua casa Toda hora Lá no Maranhão Irmão Era cruel isso Os obreiros Pegavam a cadeira Sentavam na frente Da igreja A igreja toda arrumada E as cadeiras Do culto Estava tudo lá na frente Primeira vez que eu cheguei E vi isso lá Não meu irmão Está errado esse negócio aqui Aí do outro lado Do outro lado da rua Cheio de casa Né Aí tinha as irmãs Que dão conta Da vida dos outros E do outro lado Os obreiros E os crentes Aí se passasse Alguém na rua Irmão Passasse no corredor No vale da bênção Da maldição Era sério O negócio Aí eu falei Não Está errado Irmão Comecei a tirar Esse costume Feio Eu acho muito Feio isso Né E enquanto A gente esteve lá Eu acredito Hoje não tem mais isso Graças a Deus A igreja de brejo É bem grandona Agora Mas na época Era menor E isso era algo Muito feio Então O que que acontece Querido A nossa mente Cria coisas E a Bíblia fala Sobre esse Esse demônio Da ofensa Se você Está ofendido Com alguém A Bíblia me ensina Eu ir lá Com meu irmão Sabe o que acontece As pessoas Vai lá pastor Bora lá Parece duas crianças Né Não meu irmão Vá com o coração aberto Irmãos Eu já fui Confrontei uma pessoa Com toda a verdade Do meu ser Eu não gosto De andar de mal Com ninguém Eu fui Eu falei Irmão Eu sinto isso Isso e isso Ao seu respeito Com relação a mim E aí a pessoa Ficou assim Ai meu Deus Não é daqui não Viu irmão Lá dos Estados Unidos Mas eu sentia isso Eu sentia isso Eu cheguei Mas eu não cheguei Descarrando Não Porque eu queria Quebrar com aquilo Porque eu não estava Fazendo bem Quando a pessoa Estava perto Parece que Queria criar uma resistência No meu coração Com relação àquela pessoa Tudo que ela falava Para mim Soava como A de Mentira E sabe o que eu fiz Eu fui lá Olho nos olhos Mas o que Eu falei assim Mas irmão Eu queria lhe pedir perdão Não quero que fique assim Eu estou aqui Para a gente restaurar Nossa comunhão Eu saí de lá Irmão Como se estivesse Tudo bem Como se estivesse Tudo ótimo Mas depois Eu fiquei Sabendo de algumas histórias Daí A família começou A mudar comigo Eu falei Agora já não é comigo Eu já estou Livre com meu pai aqui Meu coração já está leve E é depois Depois que eu fiz aquilo Irmão Diante de Deus Meu coração ficou em paz Já olhar A pessoa normal Se ela não me tratava normal Já não era comigo Era com Deus Mas o princípio De pedir perdão Eu honrei Aleluia Porque para a gente Honrar princípios Querido Nós vamos ter que Desagradar Desagradar A nossa carne Né ou não é Vou dar um exemplo Para você O filho De novo Peixe Tu vai comer peixe Meu filho É o que tem Não quero peixe Aí se rebelde Se rebela contra o pai Com a mãe Aí o que que o filho Está fazendo Está desonrando o pai É ou não é E você vai ter que comer O peixe Irmão É porque você gosta Talvez você não goste tanto Mas por honra Ao seu pai E por honra Aquilo que está A sua mesa É o que está Dando para comer Como peixe Como o ovo Você está entendendo Irmão Pelo princípio Você não vai Você vai Desagradar A sua carne A tua antiga natureza Eu não vou Pedir perdão Para esse sacana Foi ele que errou Comigo Eu estava no culto Estava na igreja Ele não fez nada Ainda foi jogar bola Ou estava na frente Da televisão Não lavou a louça Que estava lá Essa é a hora Das mulheres Da glória a Deus Aí sabe o que acontece As mulheres Vamos agora Para o lado das mulheres Puxar o meu peixe Também As mulheres aqui Cozinham para Trezentas mulheres No retiro Aí na hora De cozinhar Para o marido Não quer Se quiser Faz tu aí Compre um açaí Corta uma mortadela Come aí Se bem que não parar É bom né Mas toda vez Irmão Aí não retira Um trator Uma máquina Não para Aí em casa Não quer fazer o arroz Não quer fazer o feijão Para honrar o marido Você está entendendo Irmão Sabe querido Você é homem Você pode honrar Sua esposa Não é só Quando ela vai para o retiro Ou no dia das mulheres Não Você pode ser Num dia Que você vê Que ela está Naqueles dias Abençoado Quero dizer para o irmão Luiz Que você está de parabéns Acho que é por isso Que a irmã Flávia Faz onda para te cozinhar Aí eu não entendi É isso né Uma vez eu ouvi A conversa deles Não Não vou cozinhar não É ele que vai fazer Quando chegar Mas está Está explicado agora O motivo Que a comida do homem É boa irmão Comida do homem Olha Só o filé Se tivesse mais um tutano Daquele Eu torava todinho É Sabe querido Não é pecado O homem fazer comida não Dava louça Não é pecado Amém irmão Você tem que honrar A sua esposa Irmão Quem está falando Para você É alguém Que é também Difícil de fazer isso Mas esses dias Eu não dei conta Nem de trocar A corda do violão Irmão Só ajeitando a casa Vai esperar A examada Né Vamos chegar amanhã Aleluia Isso é Honra Honra Você quer viver Do lado dessa mulher De Deus Porque quando era No namoro Era um fogo Era meu bem Para cá Né Se tivesse a lama Não Jogava a camisa No chão Passa por aqui Né Aí quando é Para subir na moto Eu esperava Né Inclinava a moto Assim de lado Aí o cara Está acelerando A mulher Nem subiu ainda É ou não é Irmão Bora Bora Eu já fui assim Irmão A mulher está conversando A frente da igreja Está ligando o carro Buzinando Eu já pequei Irmão Já confesso meu pecado Já fiz muito isso Mas hoje eu não faço mais Aleluia Me converti Mas sabe que isso Que eu estou falando É engraçado Mas isso é honra Irmão Isso é honra Honra em seu marido Honra em sua esposa Aleluia O cara que sai todo dia Para trabalhar Os filhos Honra em seu pai Irmãos Eu quando eu morava Com meus pais Eu não via meu pai Levantar para trabalhar E eu não via ele chegar Em casa Porque eu estava na igreja E a maneira de honrar Ele Era os finais de semana Mas às vezes O final de semana Ele não estava em casa Estava onde? Não dá Mas quando ele se converteu Irmão A gente desfrutou Dos melhores Até hoje A gente desfruta É por isso que às vezes Talvez você não entenda Porque todo final de semana Quase eu estou lá Com meus pais Porque eu passei Muito tempo longe E eu passei uma infância Final de semana Às vezes no bar Buscando ele E hoje O tempo que eu posso Claro que eu não vou Todo dia lá Mas o tempo que eu posso Eu estou lá Olha Estou esses dias todinhos Eu só fui lá No dia que eu cheguei De manhã E fui ontem Para deixar uma roupa suja Que lá a máquina Já sai praticamente seco A gente tem um tanquinho lá Mas eu estou com a mão Abençoada Podendo fazer muita força E eu levei lá Mas o que eu quero falar Para você É sobre honra Você ama a sua esposa Honre ela Ainda que seja Lavando uma louça Você ama seu pai Filho Honre o seu pai Ainda que ele não mereça Porque não é Pelos sentimentos É pelo Princípio Aleluia Pelo Princípio Amados Não caia no engano Da sua mente Não se mova Por sentimentos Se mova por princípios Todas as decisões Que você tomar Não tome baseado Nos seus sentimentos Tome baseado Nos princípios Da palavra Talvez você Está passando Um momento difícil Financeiro Você quer Fechar as portas Da sua empresa Mas você já foi Reivindicar Aos princípios Da palavra Você já foi Reivindicar A autoridade Que você tem Sabe querido Não deixe Não caia no engano Dos sentimentos Aleluia Talvez Não Não quero dar trabalho Para o pastor Mas o meu trabalho É esse É cuidar de você Irmão Esse Estava até Estava até falando Para o meu pai Trabalhar com pessoas Não é fácil Pai Né Aí eu estava Lembrando Que a ovelha A ovelha Ela Ela não se move Não sai do lugar Pela distância Que ela consegue ver Porque ela enxerga No máximo Um metro e meio A sua frente Mas ela segue O pastor Pela voz Você sabia disso? Ela se move Pela voz Do pastor E é incrível Como nós Seres humanos Jesus foi categórico Quando comparou A gente Com ovelha Porque parece Sabe o que acontece? É assim Não estou falando isso Mas é a verdade Realmente Às vezes nós Quando ocupamos Um lugar de autoridade Algumas pessoas Tendem a respeitar Mais nós Não era para ser assim Se eu desse o microfone Para o Juan Para estar pregando aqui Todos nós Temos que estar honrando ele De não estar levantando De estar ouvindo De estar prestando atenção Porque ele está Num lugar De autoridade Você está entendendo? E é pelo princípio De honra Amém? Mas infelizmente No meio da igreja Ainda tem Pessoas que honram Mais a nós Nesse sentido De dar atenção Ao que a gente falamos Vamos fazer isso Quando é o pastor Todo mundo se alega Todo mundo se move Mas quando é um irmãozinho Que está tentando Se levantar Dentro da igreja Nós como igreja Sabe o que nós fazemos? Desonramos ele Como? Não coloca nenhum Amém no grupo Não vai nem pelo menos No PV Poxa irmão Não dá pra mim Olha Porque realmente não dá Eu não estou em casa Estou passando por isso Sabe querido Isso é triste Mas infelizmente Um dos lugares Onde É como a gente Sempre fala Né Que Eu acho que você Já deve ter Já Pelozando que você Já tem De vivência Na fé Eu acho que você Já sabe Que o lugar Onde a gente Mais Onde é mais difícil Viver o evangelho É dentro de casa É ou não é? É irmão Porque lá Você não é o pastor Você não é o obreiro Você não é o ministro de louvor Você é quem você é E isso não é da margem Pra pecar Isso É porque Irmãos A gente passa por cada uma Dentro de casa E aí A Bíblia me fala Que eu tenho Que eu tenho que honrar Os da minha casa Eu tenho que honrar A meu pai Tenho que honrar A minha mãe Tenho que honrar O meu irmão Tenho que honrar A minha irmã Tenho que honrar Né? Aquele cunhado mala Tenho que honrar Aquele tio engraçadinho Tenho que honrar É porque eles merecem Não querido É pelo princípio E aonde nós somos Mais provados É dentro de casa Aleluia E na igreja Infelizmente Ainda tem muito isso E eu quero ensinar você Da igreja missionária A vida na palavra Do Angelim Nós vamos acabar Com isso Amém? Não é pra acontecer Isso no nosso meio Se o irmão Colocar lá Querido Se você Ainda que você veja Duas horas depois Mas responda Dê um sinal Dê um alô Você sabia que lá No grupo Eu tô missão jovem No grupo No grupo da célula Que eu tô Irmão Só tem mensagem minha Quase É uns dois Três que responde lá Mas eu me firo Com os jovens Com os adolescentes Não Eu continuo ensinando Você tá entendendo? E um dia Sabe o que acontece? Um dia Quando esses jovens Chegaram a maturidade Eles vão colocar A cabeça no lugar Força Tudo que o pastor Queria era me ajudar Você tá entendendo? Tudo que Tudo que o meu pai Queria era me mostrar A verdade Porque quando a gente É jovem A gente faz besteira Irmão Só que Você que tá aqui Você não é Pra fazer besteira Você vai ser como José Vai ser como Davi Homens que honraram a Deus E foram E receberam a recompensa Da honra Aleluia Não negocie os princípios Querido da palavra Amados Você sabe que o maior título Que Que Davi recebeu Você sabe qual foi esse título Que Davi recebeu? O maior título Que Davi recebeu Foi ser chamado De um homem Segundo o coração de Deus Esse foi o maior título Por que Pastor? Sabe E por que Deus chamou Davi De um homem Segundo o coração de Deus? Por que não Moisés? Por que não Abraão? Por que não Elia? José? Vamos olhar pra vida De Davi Irmão Davi Matou Golias Beleza Mas Davi Também Adulterou E não só Adulterou Ele matou O camarada Você está entendendo? Davi era um homem sanguinário Mas naquela época Ele era respaldado Porque O código de conduta Da guerra Vai lá Mata todo mundo Era assim Hoje não é mais assim É cheio de burocracia Mas na época De Davi não tinha não Era entrar Mata os animais Se Deus mandou matar os animais Mandou matar a mulher Beber Para matar tudo Hoje já não é mais assim Mas naquela época Então Davi Ele era um homem Que tinha sangue Nas suas mãos Era um homem Irmãos Que caiu Que pecou Sabe? Um plano diabólico Por causa Que ele estava no lugar Era errado Ele arquitetou O adutério E arquitetou A morte Do seu amigo De guerra Mas Deus chama ele De homem Segundo o coração De Deus Por quê? E se a gente for Comparar Davi Com relação aos outros homens Vamos comparar ele Com José Irmão José Na flor da idade Jovem Estava trabalhando Na casa de Potifar O que foi que ele fez? Ele correu Ele fugiu Porque a mulher Queria Ter relações com ele Ele fugiu Porque José Não foi chamado De um homem Segundo o coração De Deus Porque nessa passagem Que a gente leu Fica Sabe? Fica Registrado Os outros homens Eram homens De honra Mas Davi Se sobressaía Sobre eles Porque Davi Ele cortou A orla Do manto de Saul E ele pegou E se você for Continuar lendo Depois você pode Ler na sua casa Não vou ler pra gente Não Perder muito tempo Aqui Você pode meditar Depois A Bíblia fala Que ele pegou Esse pedaço Enquanto Saul Saia da caverna Ele chamou Saul Saul Meu pai E mostrou pra Saul O pedaço do manto cortado Parece cena de novela E Saul Olha pra trás E quando ele vê Davi Ele começa a chorar E Davi E Davi começa a falar Olha Poderia ter Ele matado Você está me perseguindo Sem motivo Poderia ter tirado Mas eu não fiz isso Porque Sobre você Há uma unção E eu respeito isso Eu lhe dou honra Porque o senhor É ungido E Davi Irmãos Fez isso E Saul chorando Ele olhou e disse Pra Davi Meu filho Chamou Davi de filho Irmão Ele Certamente Davi E eu Tenho agido Com maldade Contigo Procurando te tirar A vida Mas Você me poupou Mas sabe O ódio Já estava instaurado No coração de Saul E pra ele Não retroceder Não mostrar fraqueza Ele continuou No seu plano Não depois desse episódio E tudo isso passou Mas sucessivamente Você vai ver que Saul continuou Perseguindo Davi Porque Ele não poderia Por causa da posição Que ele exercia Ele não poderia mostrar Fraqueza O orgulho A soberba Estava no coração dele E você sabe Que o orgulho Antecede a queda Você sabe Que a soberba Antecede a nossa queda Não sabe E Saul Não caiu Quando ele Se jogou Em cima da espada Dele Porque nem isso Ele estava Tão cego Pela soberba Pelo orgulho Que ninguém Tirou a vida dele Ele mesmo Se matou Ele mesmo Se jogou Sobre a sua espada E tirou a sua vida Mas antes De ele morrer Davi não caiu Saúl não caiu Quando ele morreu Saúl caiu Quando o orgulho Não deixou ele Voltar atrás E sabe Quando nós Se nós Deixarmos isso Entrar no nosso coração Nós podemos Cair feio É por isso que eu estou Falando Homem de Deus Para você não perder A esposa Que você tem Para você filho Não perder O seu pai A sua mãe Sabe Honre Quem tem que mudar Diga assim Sou eu Sabe irmão Nós precisamos Valorizar a igreja Que temos Os líderes Que Deus tem colocado Sobre nossas vidas As pessoas Que Deus levanta Para nos dar Um direcionamento Nós temos que honrar Não apenas Alguém que está Ocupando um cargo De autoridade Mas nós temos que Honrar o próximo A Bíblia fala Sobre isso Para nós darmos Honra Se tivermos Que dar honra Preferimos dar honra Ao nosso próximo Aleluia E nós crescemos Numa sociedade Que só quer ser servida Irmão Ah tu vai Quer dizer que tu é besta Agora para o pastor Quer dizer que agora Tu é besta Para tua mãe E teu pai Um dia Hoje eu estava Saindo aqui de carro Eu parei bem Na borracharia Eu vi Três adolescentes Conversando Passando com aquela Roupinha curtinha E ela estava E ela estava falando Ah pois eu Pois eu Eu visto a roupa Que eu quero A roupa Bem curta Né A minha mãe A minha mãe ainda fala Tu vê Tu faz o que tu quiser fazer Eu falei Meu Deus E a gente vê Como Tem crescido Isso Esse desrespeito Essa desonra Sabe amados Qual era a diferença De Davi Entre todos esses homens Porque Abraão Não era um homem Segundo o coração De Deus Porque Davi Entre todos esses homens E ele Seguia a risca Ao princípio Da honra E ele Seguia a risco Esse princípio Sabe Se você for ver A história de Davi Você vai ver Que o seu filho Quis matar ele Mas quem era rei Davi Davi era um homem Extremamente habilidoso Em guerra Porque ele não bateu De frente com o filho dele Eu Eu que vou trazer Sobre a minha cabeça A maldição Davi preferiu fugir Irmão Porque ele não quis Tocar na vida Do seu filho Davi Quando soube Que Joabe Tinha matado A Abner Falei Que loucura Tu fez Cara Quem mandou Tu fazer Porque tu tirou A vida Você sabe Quem foi Abner Davi Irmão Davi Se você parar Para pensar Ele tinha uma aliança Com Jonathan Depois de muitos anos Ele fala Tem alguém Da casa de Saul Que eu posso honrar Depois de anos Depois que E aí a gente Vê a história De Mefibosete Mefibosete Era neto de Saul Filho de Jonatas Alguém que estava Esquecido em Lodebar Mas quem Lembrou dele Um rei Um homem Que levava Esse código De honra Esse princípio De honra Ele falou assim Tem alguém Da casa de Davi Da casa de Saul Que eu possa honrar E eu falei Ainda tem um Tem um neto dele Que está morando Lá em Lodebar Ele está aleijado Pois traz esse homem Porque agora Ele vai sentar Na mesa Como filho Sabe querido E Davi Você vê Davi Trazendo Sempre E praticando A honra Na sua vida E sabe o que Deus disse Não faltará Sucessor No seu trono Davi foi um homem Riquíssimo Aleluia Nunca faltou Sucessor No trono De Davi E Davi Está marcado Na história E se você For em Israel Você vai encontrar Muitas coisas Hospitais Praças Eu nunca fui Só ouvi falar Hospitais Praças Você vai ouvir Tantas coisas Hotéis Com o nome Do rei Davi Sabe irmão Porque Davi Ele era um homem Que levava Esse princípio Quem é o homem Segundo o coração De Deus Querido Não abandona O princípio Não abandone Os princípios De homem Aleluia Você pode Estar Lá No sul É tão É tão É poderoso Porque a honra Te leva A um nível Muito maior De humildade Quem leva Quem leva esse princípio De honra Sabe o que vai acontecer Ele nunca vai se colocar Em evidência Você está entendendo Ele nunca se coloca Em evidência Jamais Ele sempre está pensando No próximo Aleluia Sabe querido E nós Precisamos da honra A quem tem honra Mas nós precisamos Honrar As pessoas Honrar a Deus Honrar a liderança Honrar os de casa Isso é muito forte Irmão E esse princípio De honra Ele Eu quero dizer pra você Que muitas pessoas Não conseguem manter A humildade Quando elas começam A ocupar Uma posição De autoridade O seu coração Muda Mas quem Entende hoje Esse princípio Aleluia A partir de hoje Vamos agir assim Irmão Por princípio Que o pai pode estar Todo errado Mas não é porque Ele está fazendo As coisas erradas Que você vai Isso te dá autoridade Pra você Gritar com ele É o seu pai É a sua mãe É os seus irmãos É o vizinho Que precisa ser alcançado Pelo amor de Deus Amém? O princípio de honra Ele precisa ser guardado No nosso coração Pra gente lembrar Que o filho de Deus Ele foi humilde Até o fim da sua vida O princípio da honra Nos leva a viver A um nível maior De humildade Aleluia Nos leva a um nível Maior de dependência De Deus Querido Então não negocie Esse princípio No nome de Jesus Sabe amados Nós chegamos Na honra Começando com o que? Com a gratidão Só é Só consegue viver Esse princípio de honra Quem é grato É como se fosse Uma escada Você começa com gratidão E a gratidão Te leva a humildade Da humildade Você chega a um nível De honra De obediência De honra A Deus De honra As pessoas Você ser grato Pra você ter o que você tem Alguém teve que te ensinar Irmão Alguém teve que ensinar Irmão de lã E fazer um café Fazer a tapioca Seja grato A essas pessoas Aleluia Alguém te ensinou A você É Fazer o que você faz Alguém te ensinou Você lembra? Pra você hoje Estar sendo uma pessoa Livre Você lembra de quem Pregou pra você Primeira vez a palavra? Você já procurou Agradecer essa pessoa De honrar ela? E a gente honra também Com recursos A gente honra Uma pessoa Demonstrando a fé Aleluia Nós honramos Querido Nós conseguimos Honrar pessoas Quando temos Um coração grato Agradecer Irmão Precisamos ser gratos Glória a Deus Então não Negrocie Esses princípios E quando nós Começamos Viver uma vida De gratidão Nós chegamos A humildade E algo incrível Sobre a honra Ela tem uma recompensa Aleluia Ela tem uma recompensa E você vai descobrir Que quem honra Deus Quem honra O Senhor Quem recebe Um profeta Na qualidade de profeta Quem honra Um profeta Na qualidade de profeta Receberá Um galardão De profeta Você está entendendo Querido A honra Tem recompensa E as recompensas Da honra São poderosas São prosperidade São longevidade Aleluia É viver uma vida Em paz O princípio da honra É tão poderoso E quando nós Fazemos isso Nós desfrutamos Do melhor Dessa terra Glória a Deus De você honrar A empresa Que você trabalha Aleluia É necessário A honra Ela abre portas Você sabia disso? O que abre portas Querido Não é você ser perfeito Não é você não errar O que abre porta É a honra Se te colocarem Para varrer a igreja Ninguém Tem 50 membros A igreja Mas só você Está varrendo Só você Está varrendo E Deus está vendo Deus está vendo Deus está vendo E a recompensa Vai chegar Eu já cansei De ver Testemunho De grandes homens De Deus Que eles começaram Assim Eu Irmão Vai aí Já a igreja E até hoje Varro de vez em quando Não é toda a ver Mas tem vezes Que eu venho Para a igreja Eu dou uma varrida Sabe querido É necessário Onde te colocar E faça aquilo Com excelência Você pode Estar trabalhando Como a gente Sempre fala Para a gente Que está ministrando A gente pensa que Quando No retiro Vamos trazer assim No retiro Que Só quem é importante É quem está ministrando Não irmão No retiro dos homens A gente traz isso A gente sempre senta E fala assim Olha Para o funcionamento Do retiro É muito importante Quem está limpando o banheiro É muito importante Quem está arrumando Os quartos Todos são importantes Para manter a ordem Para que Tudo esteja em ordem Lá no salão Nenhum É maior E nem menor Só está dando certo Lá no salão Porque está tendo unidade Lá na cozinha É porque está tendo unidade No banheiro É porque está tendo unidade A gente sempre fala isso Aleluia Não é só porque Quem está pregando Não irmão Não é sobre isso Quem está me entendendo E nós precisamos honrar Você que é aqui Dessa igreja Irmãos Se o dia que você Tivesse servido No retiro Eu não vou Lavar banheiro Pelo amor de Deus Irmão Então não vá Para o retiro Você não entendeu O princípio da honra Aleluia Se eu tiver que Lavar banheiro Eu vou lavar Irmão Se eu tiver que Cansei de dormir No chão Se eu tiver que Dormir de novo Eu durmo Amém Sem problema Mais uma coisa Você não pode fazer Quebrar o princípio Da honra Você está entendendo Não quebre Esse princípio Porque esse princípio Vai abrir portas Para você Você Talvez você não saiba Mas lá na sua empresa Você pode estar sendo Testado E talvez Seu patrão Esteja procurando Alguém Para ser gerente Ou para ter Um cargo maior E alguma coisa Acontece na empresa Para te fazer Entrar na corrupção Pegar o arroz Pegar algo Escondido Mas você tem Um princípio De honra Você não vai Se misturar Com aquilo Que é Embaraço Porque você Tem que ser Honesto Com a empresa Que está Te dando Ganha-pão Todos os dias Aleluia Quem está entendendo Nós precisamos Honrar Porque a honra Abre Portas É só A gente Praticar A honra Se nós Praticarmos A honra Será Se a gente Viver nisso Nós não vamos Ser lembrados Claro que vamos Ser irmão Porque a gente Lembra de Davi Como homem Eu não sei você Eu sei que Davi Errou demais Mas Mas Todo mundo Sabe que Davi É um homem Segundo o coração É a marca dele Um homem Segundo o coração De Deus Aleluia Como é Que nós Vamos ser Lembrados Então amado Seja lembrado Como alguém Que foi humilde Grato E que nunca Quebrou o princípio Da honra Nós vemos isso Na vida de Jó Jó honrou Ao Senhor Querido E Deus falou Viste meu servo Jó Homem temente Né Que se desviava Do mal Aleluia É como eu falei Ontem Como é Que nós Estamos sendo Lembrados Lá no céu Como um jovem Que não honra Pai nem mãe Que não honra Os seus líderes Que não honra Seus amigos Da escola Que não honra Sua família Que não honra Como irmão É muito triste Você ser lembrado Como alguém Que fracassou Como alguém Que o orgulho Entrou no coração Hoje Deus está nos chamando A voltar A praticar a honra Porque Isso é poderoso Abre porta Aleluia Quem está entendendo Quem está entendendo Querido Não é pelas emoções Não é pelos sentimentos É pelo princípio Nós honramos Pessoas Que a gente não conhece Sabe É pelo princípio Que Deus Ele nos ensinou E hoje Deus está nos despertando Para honrar Uns os outros Irmão Se alguém Sentar Irmão Tu viu Fulano Tu viu O irmão Tu viu Como o irmão Está Irmão Não sente Nessas rodas Irmão Chega 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 Talvez Você não saia Mas seus filhos Podem estar Reproduzindo O que você é Porque as vezes A gente pensa Que está por cima Falando mal Do nosso irmão Não irmão Você está pior Do que ele Nós precisamos Cobrir Uns aos outros Você sabe O que aconteceu Não estou lembrado O nome do filho Mas teve um filho De Noé Que expôs A nudez do pai Quando ele estava Embriagado E ele foi Amaldiçoado Nós precisamos Cobrir Sabe Você não é Tomar a dor Mas é você Entender que nós Somos um corpo Ainda que teu irmão Esteja todo errado Cubra ele Porque talvez Às vezes Às vezes A gente realmente Age De maneira errada Quando estamos Estressados Mas nós Não podemos Deixar a nossa mente Nos enganar Irmão Aleluia Precisamos praticar A honra Uns com os outros Vamos crescer nisso Começando com atos Pequenos Amém Uma das pessoas Que eu mais vejo Esse princípio É a pastora Evanice Perto de nós Irmãos Ela já fez Tanta coisa Por pessoas E Muitas pessoas Ainda saem da igreja Ainda saem falando mal Dela Como o pastor Fala mal Da pastora Evanice É irmão Então você não sabe Nenhum É como tem O dizer aí Nenhum Terço Da mesa Irmãos Muita gente Já se levantou Contra ela Pessoas que chegaram Depressivas Pessoas que chegaram Quebradas Que a gente Como igreja Acolhemos E demos asas Novamente Para essa pessoa Poder voar E quando sai Da igreja Sai falando mal Dela Longe de nós Irmão Longe de nós Se você tem Algum problema Comigo Venha comigo Vamos resolver isso Mas não fique Falando de mim Por aí Irmão E de nenhum Pastor Você pode Estar atrasando A sua vida Você sabia disso? Nós precisamos Honrar uns Aos outros A Bíblia fala Que nós temos Que levar Cargas Uns dos outros Aleluia Nós temos Que suportar Os fracos Os novos Na fé Você que já é Mais velho Mas a gente Mas a gente vê Hoje Pessoas Tão fracas Tão sensíveis Nessa área Sabe Que quando Um irmão novo Na fé Dá um carão Dá uma coisa A pessoa se fere Não Irmão Perdoa Perdoa Não traz Para o coração Nós temos Que honrar Não é Cobrir O pecado Do irmão Você está Entendendo? Irmão Talvez o irmão Não estava Num dia bom Mas ele é Uma pessoa De Deus E sabe O que a gente Pode fazer? Não é Ficar falando Mal A gente pode Ajudar o irmão Em vez de ficar Falando o que ele Não está fazendo Vamos ajudar ele A fazer Quem está me entendendo? E o que eu percebo Irmãos Eu já Eu vou falar isso Porque Eu tenho percebido Isso Porque se eu Perguntar aqui Vocês querem Crescer? Quantos querem Que essa igreja Cresça? Vocês querem Que essa igreja Cresça de verdade? Então aprendam A honrar uns A os outros Aleluia Hoje eu estou aqui Com a irmã Vande e o irmão Kielbeck Estão São um casal Que estão se levantando Na igreja É notório Ou não é O que Deus está fazendo Na vida deles? Eu acho que eu Conversei uma vez Só que eu confrontei Eles dois Uma vez E eu nunca mais Fiz isso Por quê? Porque eles Se posicionaram Não foi preciso Chamar duas Três Quatro Cinco Seis Porque eles Se posicionaram E algumas pessoas Aqui eu chamo Para conversar Outras eu não chamo Por quê? Porque não Dão liberdade E eu entendo Que a pessoa Está bem Você está me entendendo? Mas enquanto Querido Nós não fizermos Como Paulo e Timóteo Fez Saber Saber que Paulo Teve que Circuncidar Moisés Moisés Já sendo Um jovem Homem E você Sabe Que para Circuncidar Alguém Na antiga Aliança Ele tinha Que colocar Né O seu órgão Genital Para fora E cortar O preposto Você já parou Para pensar Timóteo Eu não Tamanho macho Mas ele olhou Para Paulo Ele confiava Em Paulo Porque Paulo Era um homem De Deus Era um homem Que seguia A palavra Do Senhor E se você For olhar A vida de Timóteo Irmão Eu fico Maravilhado Com a vida De Timóteo Porque Há tantos Princípios Poderosos Nas cartas Que Paulo Escreveu Para Timóteo E fala assim Cara Ser tu exemplo Não despreza O dom Que há em ti Mas seja Exemplo No trato Seja exemplo No amor Seja Tu exemplo Aleluia E hoje Eu quero dizer Para você Que está nessa casa Se nós Queremos crescer Nessa Aqui no Eduardo Angelia Irmão Vamos aprender A honrar Os moradores Desse lugar Aleluia Vamos começar Dentro de casa Você já parou Para pensar Que quando você Está falando mal Do irmão Da sua igreja Perto de um parente Seu que não é crente Você já parou Para pensar Eu que não vou Para a igreja De fulano Está falando mal Do próprio irmão Da igreja dele Você já parou Para pensar Eu que não vou Para essa igreja Olha o que ele Está falando Do pastor dele Como o pastor dele é Está dando para entender Irmão Você já parou O nível De princípios Que nós quebramos E se você Já chegou Já fez isso Como eu já fiz Já também Irmão Mas agora É tempo De tampar As brechas É tempo De despertar Irmão Saia dessa noite Aqui Decidido A se envolver Na presença A se envolver Na igreja A você olhar Para um irmão Sabe E você ver Que o irmão Não está bem Isso não vai Irmão O que eu posso Lhe ajudar E não ficar julgando Porque o irmão Não está na igreja Não está vindo Não está frequentando A reunião Não contribui Nada Sabe que nós Precisamos Sem unidade É impossível Eu quero terminar O culto Mas eu tenho certeza Está sendo quebrado Algo no reino espiritual Nessa noite Quantos profetas Já foram mortos Pelas nossas palavras Eu vejo Cada pastor Hoje Se expondo Na mídia Eu falei Deus Tem misericórdia De mim Eu não quero Usar o púlpito Para matar A pessoa Se for Tiver que matar Matar a carne Dos irmãos Mas não a pessoa Mas hoje Irmãos Pastores Ofendidos Sabe pastores Cheios de ódio No coração E se receberem Uma crítica Eles vão Para cima Da pessoa É o que mais Tem hoje Existe um pastor Que está na mídia Que ele caiu Em adultério Foi exposto Tudo E sabe o que aconteceu Ele continuou Usando as redes sociais E se você fosse Orar os comentários Meu Deus Era horrível E eu vi um comentário Falei assim Pastor Pelo que aconteceu Eu queria que o senhor Me entendesse Eu acho que não seria bom O senhor estar se expondo Demais Devido ao que aconteceu Eu acho que seria bom Se eu procurasse Levantasse Restaurar Irmão Se você ver a resposta Desse pastor O irmão estava certo Ele estava certo E se você não quer querido Que alguém fale Da sua vida O altar Não é para nós Ou a verdade É essa Que nós Como cristão Nós somos observados Irmão E alguém Que faz uma coisa Errada Precisa se retratar E hoje Eu vejo um grande E eu olho para mim Eu digo Deus não quer Não me deixe passar por isso E assim como Eu não quero Eu não quero Que meus filhos Na fé Também passe Eu não quero Que vocês Passem por isso Aleluia Nós precisamos Tapar toda a brecha Todo o nível De desonra Que já aconteceu Aqui no Eduardo Angelim Vamos tirar isso Vamos fazer uma remissão Nessa noite Fique de pé Em nome de Jesus Mas feche seus olhos Por favor Repita essa oração Comigo Coloca a mão No seu coração Senhor Jesus Alguém na rua Alguém na rua Alguém na rua Alguém na rua Senhor Quero convidar você Quero convidar você Onde você Onde você está Você quer se ajoelhar Todo o demônio Estava escondido Na ofensa No engano Na mente Na mente e no coração Caiar por terra Eu ordeno que vá embora Toda ferida na alma Tudo que dava brecha E legalidade Para Satanás Agir E trazer indiferença Ao teu coração Com relação Com relação Com relação Com relação Alguém da igreja Ou com relação A sua família Caia por terra Agora Em nome de Jesus Ele declara o templo De refrigério Para ser vencedor Te tirei Por de trás Das manhadas Como fiz Quando a vi Com meu olho Te vi Pra reinar E vencer E vencer As batalhas Aleluia 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 Te chamei Filho meu Para ser vencedor Te tirei Por de trás Das manhadas Aleluia Como fiz Quando a vi Com meu olho Te ungir Pra reinar E vencer É tempo de remissão É noite de remissão É noite de remissão Por em ti A minha vida Você pode se ajoelhar E pedir isso Me perdoa Me perdoa Toda palavra Maldita Que eu já lancei Eu quero fechar As brechas Toma o teu coração Deus quer te levar A um próximo nível Querido Ao sol Sem limite Toma o teu ser Levanta-te 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 Diz do Senhor Te chamei Filho meu Para ser vencedor Te tirei Isso Vamos fechar as brechas Vamos fechar As brechas Amados Te chamei Filho meu Para ser vencedor Cléa por terra Toda ofensa Saia desse lugar Nós queremos ser Uma igreja Que reflita O Senhor Jesus Nós queremos ser Uma igreja Que expresse O teu amor Pai Nos perdoa Jesus Todas as vezes Que agimos com indiferença É um comando De um pai De um pastor De um patrão De alguém na rua Não tem mais Eu mesmo Senhor Te respaldo Nos perdoa Jesus Não tem mais Eu mesmo Senhor Nos dá um coração Igual ao teu Pai Nos dá um teu coração Pai Nos ajuda A olhar a todos A minha visão Como tua boca Nos ensina A olhar a todos Do menor ao maior Filho do homem Com honra Senhor Somos Somos Nos ensina E derramo Ao sol Nos ensina Pai Por favor Jesus Como teu ser Nos ensina Nos ensina A honrar Senhor O próximo Levanta-te Nos ensina A ti com honra Senhor Meu Deus Te chamei Filho meu Para ser vencedor Te tirei De trás das malhadas De trás das malhadas Aleluia Aleluia Jesus Aleluia Jesus Te perdoa-te És meu filho Te perdoa-te Te perdoa-te Te perdoa-te Hoje Já teve muita desonra Nesse altar Já desonramos muito Ao nosso Deus A nossa aliança Nós já abrimos ferida No coração de pessoas Que talvez a gente Nem saiba Mas nesse momento É tempo de restauração Eu não tenho dúvidas Querido Do crescimento Que o Senhor Quer nos dar Nessa casa Das maravilhas Que Ele quer fazer Por meio de nós Mas nesse momento Se tem alguém aqui Que você Já agiu com indiferença Já desonrou Essa pessoa Na frente Ou por trás Vamos fechar as brechas Você pode ir até essa pessoa Dar um abraço Pedir perdão É noite de reconciliação É noite de reconciliação Enquanto esse louvor Estiver sendo ministrado Quebre o orgulho Quebre o orgulho Meu Deus Nos ajuda Pai Nos perdoa Se você quer filho Já desonrou tanto Teu pai A tua mãe Nunca pediu perdão Você pode ir com ele agora Marido Você já desonrou Tanto A tua esposa Levanta E nunca Se reconciliou Com ela Já procurou Ela tantas noites Só para o teu Prazer Mas nunca mudou Te reconcilia Hoje Nos sentimentos Se tem algum irmão Ferido com o outro Você pode ir Meu irmão Não espere Só vá Obedeça Não é O sentimento Não pode ser maior Do que o princípio Deus Ele honra Princípios Querido Aleluia Deus honra Princípios Eu te ajudei Filho meu Para ser vencedor Te tirei De trás das manhadas Como fiz Com Davi Com meu olho Eu te unir Te arreinar Eu te ajudo Te sustento Te sustento Sou teu escudo Todo julgamento Que já fizemos Que já fizemos Que já fizemos Todo julgamento Que já fizemos Não cabe a nós Não cabe a nós Querida A justiça Só Deus Ele é o juiz Não cabe a nós Sem julgar Era isso Que Davi Estava mostrando Longe de mim Pecar contra o ungido Longe de mim Tirar a vida De alguém Que é ungido Por Deus Ainda que Saul Quisesse a sua cabeça Davi não pecou Davi não ousou Querido Era isso Que diferenciava Davi Dos demais A honra Em nome de Jesus Deixa sair Todo entulho Velho Querido Tudo que está Escondido Venha para fora Em nome de Jesus Deixa sair Agora pela boca Não tem mais Eu mesmo Senhor Te respondo Deus quer fazer fluir A água limpa Querido Deus quer fazer fluir Um rio Mas ele está tirando O entulho Todas as impurezas Que já ficaram de lado Oh meu Deus Se tem alguém da sua família Que você já desonrou Aqui Procure essa pessoa Por favor Por favor Igreja Em nome de Jesus Dá-nos o coração Igual Teu Jesus Dá-nos o coração Humilde Um coração Deus que Prefere dar a honra Ao próximo Do que a de si mesmo E toda vitória Que nós conquistarmos Nós possamos reconhecer Quem nos ajudou Quem contribuiu Longe de nós Querido Sabe Talvez o seu parente Não esteja aqui Mas esteja lá na sua casa Seu marido Seu esposo Seu filho Talvez você nunca teve A admiração Da sua família Pelo nível De desonra Que você já praticou Dentro de casa Querido Isso aqui É sério Isso aqui Vai afetar O seu destino Esse princípio De honra Vai te levar Ao teu destino E o teu destino Não é ser alguém Meio-díocre Na fé Não é ser conhecido Como um crente Ai mundo Uma hora Que é Deus Outra hora não Como alguém Querido Difícil Mas como alguém Que apressa A volta Do Senhor Como alguém Que reflete E as pessoas Vem Esse aí É um filho De Deus Esse é um homem De caráter Esse é um homem Honrado Essa é uma mulher Honrada Os filhos Dessa mulher São filhos Que honram A Deus Porque são jovens Segundo o coração Do Senhor Se você entende Isso Aplauda O Senhor Saia do seu lugar Dê um abraço Do seu irmão Aleluia Quando Deus Manda a gente Fazer A gente precisa Obedecer Sabe Pastor Estava falando Sobre a história De Jó Jó Foi um homem Que sofreu Muitas perdas Muitas dores Muitos danos Foram causados Na vida de Jó Porque seus amigos Se levantaram Contra ele Sabe Jó Ele não fez Nada Jó Ele não fez Nada Contra seus amigos Mas eles foram Injustos Com Jó E um dia A ira do Senhor E andare Carabalace Sabe Igreja Se você Entender A importância De você Ter um coração Que honra Deus Que honra A sua casa Que honra A sua igreja Que honra As pessoas Que estão Ao seu redor Você verá O milagre De Deus Sobre a sua vida E andare E andare E andare Oh Senhor Quantas perdas Nós temos tido Por desonrar a Deus Por desonrar Pessoas Por desonrar A nossa liderança Por desonrar A nossa igreja Quantas dores Quantos sofrimentos Quantos prejuízos Têm se levantado Contra nós Por conta da desonra E nós temos E nós temos andado Como se nada Tivesse acontecido Hoje o Senhor Nos chama O Senhor Nos chama A nos redimir A redimir Dos nossos pecados A nos levar A nos purificar A nos purificar E nós temos andando Deixe o ventre Da sua mãe Se você ouviu Que sua mãe Queria lhe abortar E hoje Você carrega Essas dores Se o seu pai Te abandonou Se ele não cuidou De você É tempo De liberar Perdão É tempo De ser curado De ser restaurado Se você Se sentiu Ofendido Com alguém É tempo De liberar Perdão De liberar Essa pessoa Do seu coração Não importa O mal Que ele te fez Não importa O mal Que ela te fez Você conhece Ao Senhor Você conhece Aquele que te perdoou E te restaurou Sabe A sua sorte Só será mudada Quando você Liberar perdão E o Senhor Mudou O cativeiro De Jó Quando ele orava Para seus amigos Também o Senhor Deu a Jó Duas vezes Mais Do que ele Tinha antes Sabe Tudo aquilo Que o mal Te fez Que o diabo Te fez Talvez Dependa De que você Libere Perdão Que você Ore por aquele Que te ofendeu Que você Ore por aquele Que te machucou Que levantou Falso Contra você Não saia desse lugar Da mesma forma Que você Entrou Onde existe Unidade O poder de Deus Opera Onde existe Unidade O Senhor Está ali Ele quer restaurar As nossas Forças Talvez 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 Não foram Bens Materiais Que você Perdeu Talvez Não foram Seus Filhos Que você Perdeu Mas você Tem perdido A sua Paz Você Tem perdido A sua Comunhão Com o Senhor Por causa De dores De feridas De pecados Que você Tem cometido Contra Deus E contra você Mesmo É tempo É tempo De nós Nos arrependermos E estarmos Puros Na presença De Deus Com nosso Coração Puro E com nossas Mãos vazias Adore ao Senhor Com a liberdade Que Ele te deu Perdoe Como o Senhor Te perdoou Não deixe Que esse dia Se vire Antes que você Se repara Com alguém Antes que você Se repara Com o Senhor Orianda É o próprio Deus É o próprio Deus Que fala O nosso Espírito Aleluia Senhor Aleluia Ele sabe De tudo Que você Está passando E mandou Te dizer Que Ele Está Cuidando Lembrar De todos Os livramentos Que você Já passou Querido Querido Quantos livramentos De morte Lembrar De todos Os livramentos Que você Já desobedeceu Seu Pai Nem era Pra você Estar aqui Mas Deus Falou Assim Quantas Vezes E aí Vou A desonra Você já Matou Alguém No seu Coração Já Desejou O mal Dessa Pessoa Não Chore Até Quando Creja Onde você Não Dorme Dá o grito Da tua Alma Levanta Muita Gente Que te Ama Deixe Essa reputação Que não vai te servir Pra nada De lado E rasga Teu coração Deus mandou Te falar Que tudo Vai Passar Lembrar De onde Você Veio Aonde Que você Chegou Lembrar De todos Os livramentos Que você Já passou Nem era Pra você Estar Aqui Mas Deus Falou Assim Esse Aí Vou Levantar E onde Eu Colocar A mão Eu Vou Abençoar Não Chore Quem Cuida De você Não Dorme Levanta Tem Tem Muita Gente Que te Ama Deus Mandou Te Dizer Que vai Acontecer Deus Deus Mandou Te Falar Que tudo Vai Passar Não Chore Aleluia Jesus Em Em nome De Jesus Sabe igreja Queria Poder Terminar Como a gente De tanta De tanta Irreverência De tanta Essa palavra Despertar Despertar E um dos Significado Dela É Indiferença Quantas Vezes Nós Já fomos Indiferente Com Deus É ou Não É Quantas Vezes Já Fomos Indiferente Com Nossos Pais Sabe Mas Deus Eu Creio Que Você Que Abriu Seu Coração E Entendeu Isso Eu Creio Nos Frutos Pode Acender A Luz Eu Creio Nos Frutos E O que Eu Vejo Às Vez A gente Esperando Um Arrepio Uma Emoção Irmão Não É Emoção Não É Sentimento É Uma Decisão Sabe Honrar Não É Emoção Porque Se Por Nós A Gente Só Ia Dar Honra Para Quem A Gente Gosta Jesus Ele Fala Esse Galardão Tem Em Você Honrar Só O Seu Irmão Que Não Lhe Ofende Que Não Dá Trabalho Para Você Isso Nos Dá Isso Nos Coloca Na Mesma Condição De Ímpio Não Tem Galardão Nenhum Querido E A Gente Honrar Só Quem Ama A Gente Isso É Muito Fundo Muito Profundo Porque Quando a Gente Aprende A Honrar O que É Honra A Gente Vai Ver Que Isso É Um Princípio Que Talvez Algum De Nós Ainda Não Esteja Vendo A Prosperidade Porque Porque A Consegue Honrar Sabe A Gente Associa Dinheiro A A Gente Associa A Prosperidade Apenas Finanças As Vezes A Gente Pensa Que O Nosso Dinheiro Querido Isso Quando Eu Honro A Deus Com As Minhas Finanças Eu Estou Adorando Ele Mais Do Que Você Obedecer A Palavra Você Está Honrando A Deus Você Está Mostrando Deus Eu Dependo Do Senhor É O Senhor Que É O Meu Pastor Quantas Vezes Nós Já Desonramos A Deus Sabe Mas Eu Acredito Num Tempo De Alinhamento Veja Esses Sete Dias Sabe Se Você Não Honrou Esses Sete Dias Porque Não Quis Ou Porque Estava Atrelado A Uma Outra Atividade Aleluia Que Honrar Amém Sabe Que Ele Tome Um Posicionamento Quando Deus Falou Para Ezequias Ezequias Tu vai morrer Cara Coloca Tua Casa Em Ordem Amém Ele Era Rei Irmão Mas Ele Se Esvaziou Ele Colocou A Casa Dele Em Ordem E Às Vezes Para A Gente Sair Da Condição Que A Gente Está Preste Atenção Vai Precisar Chegar Alguém Dizer Cara Tu Vai Morrer Se Continuar Tu Vai Perder Teu Casamento Se Continuar Desonrando A Tua Esposa Você Está Entendendo Você Vai Perder A Benção De Deus Você Não Vai Conseguir Romper Se Continuar Desse jeito E Esses Sete Diras Foram Para Isso Irmão Amém Aleluia E Eu Creio Que Nós Veremos A Colheita Disso Amém Quantos foram abençoados Irmão Se Você Não Entendeu Com Peça Para Deus Se Revelar A Você Mas Uma Coisa É Certa Se Você Tem Uma Pendência Com Alguém Te Reconcilia Com Ele Te Reconcilia Porque Até A oferta Que a gente Deixa No altar Deus Não Recebe Para Você Ver O nível Tão Grande E Como Deus Se Impor Entendeu Porque Eu posso Colocar Mil Reais De Oferta Aqui Mas Deus Não Vai Receber Deus Ele Me Aconselha O que A Eu Me Reconciliar Com Ela Primeiro E Assim Trazer A Oferta Talvez Algumas Semente Que a gente Já lançou A gente Não Viu Florescer Porque Está Precisando Ter Um Coração Sarado Se A pessoa Que Você Pode A tua Vida Financeira Pode Estar Atrasando Porque Você Está Ofendido Com Pessoas Você Não Consegue Prosseguir Mas Eu Prática Na sua Vida Você Vai Ver O que Vai Acontecer Amém É você Que está De pé Amanhã Nós Vamos Estar Aqui Mas Deixa eu Orar Por Você Meu Pai Em nome De Jesus Obrigado Por Esses Sete Dias Maravilhosos Palavras Que Exortaram Confrontaram Que Vem Para Nos Alinhar Eu Te Peço Espírito Santo Que O Senhor Nos Conduza Embaixo A Tua Graça A Terem Um Podicionamento No Nome De Jesus Eu Crê Numa Igreja Que Agora Estará Acordada Despertada O Senhor Ele Vem Para Nos Buscar O Senhor Ele Vem Para Nos Buscar Você Crê Nisso? Então Aplauda Jesus Saia Do Seu Lugar Dê Um Abraço No Seu Irmão Amém Isso De Novo Irmão É Porque Eu Fui Dar O Comando Aí Deus Queria Falar Mas A Igreja Será Arrebatada No Piscade Ó Acontecerá Tchau 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 Tchau